Olá pessoal, nós vamos ver como abrir o banco de dados no app. Primeiro passo é ir no nosso site e escolher a opção core grupos metodológicos. Em seguida, você clica no grupo de mineração de dados e vá na opção nossos vídeos. Daí você tem o link para fazer o download do banco de dados utilizados nos nossos vídeos. Então você vai pelo banco de dados no Google Docs e faça o download para o seu computador. Clicando em files, download as, escolha a primeira opção arquivo CSV. Depois disso, você abre a pasta na qual encontra o seu arquivo. Para você ver como é o formato do arquivo, clique com o botão direito sobre ele e abra com o WordPatch. Na primeira linha, você tem os rótulos e na segunda, mediante os dados. Como por exemplo, sexo, feminino e assim por diante. Podemos fechar agora e vamos abrir o F. Vamos executar o comando para abrir este banco de dados. Aqui você tem o seguinte, ROR é a variável que vai receber o conteúdo do banco de dados. Read.csv é o comando que vai abrir seu banco de dados e trazê-los para o ambiente do R. C, dois pontos, datamining, é a pasta onde contém o banco de dados. E database.csv é o banco de dados. Reader igual a true indica que a primeira linha possui o ROG para cada atributo do banco de dados. Para você ver o conteúdo do banco de dados, basta digitar o nome da variável e pressionar M. Se você subir, você irá visualizar os rótulos do banco de dados. Por enquanto é isso, obrigada.